Nesta semana, duas pessoas foram presas em Ipatinga ao tentar aplicar o golpe do mototáxi em dois idosos. Nós mostramos aqui um homem que foi preso em Coronel Fabriciano. E também, dessa vez, uma mulher, uma jovem paulistana de 21 anos, foi presa em Ipatinga. O esquema funciona mais ou menos assim. É bom a gente ficar atento, principalmente alertar os idosos. Uma pessoa faz uma ligação para um idoso informando ser um funcionário de um banco e pergunta se ele fez uma compra pelo cartão de crédito. O idoso diz que não. Aí o falso funcionário fala que precisa das informações pessoais e bancárias da vítima para poder cancelar essa transição. E fala que vai enviar uma pessoa para buscar o cartão. Geralmente, chega de moto, por isso ficou conhecido como o golpe do mototáxi. Então, esse caso em Ipatinga se passou dessa forma. Só que a esposa do idoso percebeu que algo estava errado. Tentou alertá-lo, mas ele não deu atenção. Mas ela não ficou satisfeita, felizmente, e ligou para a polícia militar, que chegou à casa deles antes da pessoa que iria buscar o cartão. Então, a polícia militar entrou em casa. Aí chegou a moça de 21 anos, mas dessa vez não de moto. Ela chegou numa corrida por meio de um carro de aplicativo. Então, a senhora convidou a moça para entrar e lá a polícia militar deu voz de prisão. Fazendo a revista, na moça encontrou com ela cerca de 3.500 reais. E ela confessou que esse dinheiro era de um golpe que ela tinha aplicado horas antes de um outro idoso, morador do bairro Cidade Nobre, em Ipatinga. No total, a quadrilha conseguiu retirar desse idoso 20 mil reais. Só não conseguiu mais dinheiro porque chegou o limite de transação bancária do dia. A polícia militar foi até ela, a um hotel onde ela estava hospedada, no Bom Retiro, e conseguiu fazer a apreensão de maquininhas de cartões de crédito, entre outros objetos. Ela disse que ela é responsável por fazer o contato com as vítimas e buscar o cartão. Por esse trabalho, ela receberia cerca de 600 reais. E o caso que ocorreu com o morador do bairro do centro, de Coronel Fabriciano, seguiu também esse mesmo estilo. Mas aí a empregada doméstica percebeu que tinha algo de errado, acionou o filho desse idoso. Ele chegou lá, deu de cara com um golpista no portão e conseguiu, assim, evitar que o pai sofresse o golpe. E então, o homem de 45 anos, que também é de São Paulo, foi preso. Como a gente pôde observar, os dois estelionatários confirmaram à polícia militar que vieram de São Paulo. Então, há suspeita que exista uma mesma quadrilha atuando aqui no Vale do Aço. Nós entramos em contato com a Polícia Civil e estamos confirmando essa informação, se as investigações já apontam essa quadrilha e se outras pessoas também estão sendo rastreadas. Obrigado. 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 Obrigado.